Olha, então, na verdade, eu estudava na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e um dos meus professores de rítmica era o Carmo Bartolone, que ele, inclusive, irmão do professor Giacomo, também muito amigo meu, depois se tornou da Unesp também. E aí o Carmo notou que eu tinha um talento, uma inclinação grande para compor, com ele e outros professores da Fundação, e eles ficaram me incentivando a fazer uma faculdade de música, de composição musical. E aí eu, nossa, eu falei, nunca havia pensado nisso, eu sempre compus desde criança, desde, eu conto minhas composições, canções populares desde os 11 anos, desde pré-adolescente. E aí eu falei, poxa, será, né? E aí eu fui ver, fui na Unesp, fui na USP, olhei, e realmente eu gostei muito da Unesp, assim, do ambiente. E o Carmo, que foi esse meu professor que me indicou, ele ainda era aluno de percussão da Unesp. Aí eu fui e entrei na Unesp e ainda fui ser colega dele. Ele estava no último ano quando eu entrei no primeiro, ainda fomos colegas, o que eu achei uma coisa muito bacana, agradeço muito a indicação. E aí começou a minha história na Unesp, né? Eu estudei lá por muito tempo, fiz toda a graduação, fiz seis anos, que quando eu fiz eram seis anos, né, de composição e regência. E mais tarde eu voltei e também fiz o mestrado lá, né? Então foi nove anos, assim, de vida acadêmica lá na Unesp. Eu tenho uma ligação muito grande lá com a instituição, né? Com o Instituto de Artes do Planalto, né? Então, o hino, na verdade, o hino da Unesp, assim, foi um convite que fizeram para o Vilani. E como eu, assim, fiquei, como eu já disse, parceiro do Vilani, e a gente tinha um trabalho já de mais de década nessa parceria, o Vilani me chamou, dizendo do convite, se eu poderia fazer a letra do hino. Eu, olha, eu aceitei, topei na hora, porque é um orgulho. A gente, eu como o Vilani, tanto tempo, ele como professor e eu como aluno, primeiro na graduação, depois no mestrado e tantas amizades, depois, como professor, tantos alunos meus já se formaram. Inclusive, teve alunos que fizeram o mestrado primeiro do que eu. É assim, tenho alunos atuais e cada vez mais entrando para estudar lá. Então, é uma satisfação, assim. Aí o Vilani, por causa disso, acho que foi em 2000, já passou um tempo, né? Ele me convidou para fazer essa letra. Aí ele me deu a melodia, como é o costume da gente fazer, assim, a maior, 99% das nossas composições. Ele me deu a melodia, eu levei a melodia. Aí fiquei bastante tempo com a melodia, escutando, tentando fazer uma letra que fosse condizente, assim, com o amor que nós temos pela instituição UNESP, né? Principalmente pelo Instituto de Artes do Planalto, né? E aí eu demorei, eu demorei. Aí ele me cobrou. Eu confesso que eu tinha muitas coisas para fazer na época, outras coisas. E demorei um tempo. Aí ele me deu uma cobrada, assim, falei, não, preciso fazer. Aí cheguei um dia, um belo dia, eu consegui e coloquei a letra no hino. Aí ele me chamou na casa dele, como a gente mora em bairros próximos, eu fui na casa dele. E aí nós cantamos o hino, ele tocou, ele gostou muito. A gente ficou muito feliz, assim, né? E ele principalmente, eu também, com a possibilidade de a gente ficar, né? Como um jogador de futebol que fica no seu time, como campeão no nome da sua gremiação, a gente ficar na história, a possibilidade de nós ficarmos para sempre na história da UNESP, que tanto tempo, assim, fez parte das nossas vidas. O que é isso?